E você, é extraordinário em quê? Esse é o tema do calendário da PAI de 2019 que já está à venda. O preço é R$ 7,00 cada um deles e o valor contribui para que o atendimento da entidade permaneça, já que 60% da despesa mensal da PAI depende da ajuda da comunidade. A Luísa é extraordinária em muitas coisas, uma delas é em falar em público. E a outra é em desenhar. É assim que ela foi retratada no calendário da PAI de 2019, que já está à venda em Passo Fundo e região. Na nona edição, o tema lembra aquilo que cada um tem de extraordinário. Mas a produção e compra desses calendários é só um jeito de ajudar a PAI. 60% da renda aqui da entidade vem com a ajuda da comunidade, que em troca recebe a inclusão de mais de 300 usuários. Hoje a PAI tem convênio com os municípios de Cochilha, Ernestina, Mato Castelhano, Pontão e Sertão. E os atendimentos vão desde a área de saúde até de educação e assistência social. Por ano, são cerca de R$ 2 milhões em despesas, torno de R$ 170 mil por mês. E esse calendário vem corroborar os valores que a gente precisa para manter. Sendo que 40% das despesas dos recursos da PAI, eles são oriundos do poder público. Município, Estado e União. E 60% são apoio da comunidade. E quanto a Luiz, hoje ela já não estuda mais na PAI, porque foi incluída em uma escola regular. Mas ainda assim, mantém seu vínculo com a entidade, de onde não pretende se despedir tão cedo. Quando eu não vim, eu ficava meio triste, assim, tipo, quando eu não venho aqui, entendeu? Eu tenho os atendimentos físicos, psicólogo, tenho um monte de atendimento aqui. E eu gosto daqui.